Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. E agora que você já viu a introdução ao controle químico de plantas daninhas, vamos ver um pouquinho sobre as boas práticas no uso do equipamento de proteção individual, então os conhecidos EPIs. Então pessoal, tudo que eu vou falar para vocês, eu tirei desse livrinho aqui da Andef, tá? No Manual de Boas Práticas no Uso de EPIs. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês acessarem. É um PDF e ele é grátis e está na internet. E aí vocês podem consultar ele mais específico, fazer uma leitura mais minuciosa sobre o tema. Então vamos falar então um pouquinho geral das boas práticas no uso dos EPIs. Então por que eu devo usar o EPI, o equipamento de proteção individual, na hora de aplicar um herbicida ou na hora de eu aplicar qualquer produto químico, né? Não só falando de herbicidas agora nessa aula. Bom, primeiramente então pessoal, porque os agrotóxicos, eles podem causar intoxicação nas pessoas que vão utilizar esses produtos químicos. E por isso é que foram criados os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Eles têm o objetivo então de reduzir a exposição do trabalhador aos produtos químicos que vão ser aplicados na nossa lavoura. Então eles aumentam a segurança durante o manuseio, tá? E a segurança na hora de aplicação, na hora da aplicação dos agrotóxicos, ela vai depender aí de três fatores. Então, quanto que eu estou exposto àquele produto, qual é a toxicidade daquele produto e qual o risco daquele produto. Então nós vamos ver um pouquinho disso durante essa aula. Então a exposição aos agrotóxicos, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma exposição direta, que é quando o agrotóxico, ele vai entrar em contato direto com o nosso olho, com a nossa pele, com a boca ou com o nariz. E eles vão ocorrer com frequência, não com frequência, mas eles podem ocorrer em trabalhadores que vão manusear esses produtos químicos e não usam o equipamento de proteção individual ou que não usam da forma correta. Por isso que a próxima aula, pessoal, nós vamos falar de como colocar o EPI e depois como retirar o EPI. Tem a ordem correta de pôr e de retirar para que você reduza ao máximo essa exposição direta do produto químico. E aí nós temos a exposição também indireta, que é aquela pessoa que não está aplicando ou manuseando aquele produto químico, aquele agrotóxico, e ela entra em contato com uma planta, com um alimento, com alguma roupa ou com algum objeto contaminado. Lembra da outra aula? Nós temos o limite máximo de ingestão de resíduo, limite máximo de resíduo, que não pode ter no alimento, para não causar uma exposição indireta, para não causar uma contaminação. Também nós temos o contato com plantas, por isso que existe o intervalo de segurança, que é entre a aplicação do produto e a entrada de novo naquela área sem o uso de EPI. Então tem um período em que você depois de aplicar, você só pode entrar naquela área fazendo o uso do EPI. Esse é o intervalo de segurança. Após ele, já não tem uma quantidade que vai causar intoxicação e aí eu posso entrar naquela área sem o uso do equipamento de proteção individual. Então, dois tipos de exposição. A exposição direta e a exposição indireta ao agrotóxico. Bom, e aí quanto à toxicidade dos agrotóxicos, pessoal? Essa toxicidade nós podemos defini-la como a capacidade potencial de uma substância causar um efeito na nossa saúde, um efeito adverso na nossa saúde. Então, normalmente, pessoal, quanto menor a dose recomendada para um produto, mais tóxico ele é. Portanto, mais perigoso. Isso no geral, tá? Há sempre as exceções. Como não é possível nós alterarmos essa toxicidade do produto, a única maneira de reduzir o risco de contaminação é nós reduzirmos o quê? A exposição ao produto. Por isso, o uso de equipamentos de proteção individual. A toxicidade do produto, como nós vimos na outra aula, ela já é avaliada lá pela Anvisa. Então, ele tem classe vermelha, tem classe amarela, verde, azul e verde. Então, nós não temos como alterar isso. Então, nós vamos ter que se proteger o máximo possível para reduzir a nossa exposição, quanto nós estamos aplicando, ao produto. Então, para reduzir essa exposição, o trabalhador deve fazer o quê? Manusear o produto com cuidado, usar equipamentos calibrados em bom estado de conservação e usar as vestimentas adequadas e descontaminadas. Não adianta usar o equipamento de proteção individual, mas ele está contaminado. Tudo bem? Aqui, na outra aula, a gente já viu a classificação quanto à toxicidade. Então, aqui é como ela era. E depois, agora, aqui em cima, as novas categorias. Então, vimos que agora nós temos duas classes vermelhas, uma amarela, duas azuis e uma verde. Então, nós aumentamos. Essas agora, eles são em categorias. Se você não viu a aula ainda, eu falo mais sobre isso na aula de introdução ao controle químico. E aqui? E qual é o risco de intoxicação? Então, o risco é a probabilidade de uma substância química causar um efeito tóxico. E essa toxicidade, ela vai ser em função do produto e da exposição desse produto. Então, essa tabelinha que eles trazem nesse manual, ela é bem explicativa. O risco de causar uma intoxicação, ele depende da toxicidade do produto e da exposição. Então, o risco é alto quando o produto que eu estou aplicando tem uma toxicidade alta e quando eu estou me expondo, quando a exposição é alta. Quando que a exposição é alta? Quando eu não uso nenhum tipo de equipamento de proteção individual. Risco baixo, toxicidade alta, exposição baixa. Então, vejam que depende muito mais da exposição do que da toxicidade. Então, o produto pode ser classificado como vermelho, tem um risco alto de toxicidade, mas se você se proteger e usar corretamente o equipamento de proteção individual, você reduz esse risco, porque você está reduzindo a exposição. Quando ele é alto de novo? Quando a toxicidade é baixa, só que a exposição é alta. Então, não adianta o produto falar, Ah, esse produto aqui tem um baixo risco de toxicidade, não vou usar EPI. Não, você está com uma alta exposição. O risco é alto do mesmo jeito. E baixo? Quando a toxicidade é baixa e a exposição é baixa. Então, notem que o risco é sempre baixo quando a exposição é baixa. Tudo bem? Agora aqui é rapidamente, pessoal, um pouquinho sobre os primeiros socorros, mas bem rápido. A gente tem curso sobre isso, sobre primeiros socorros, tá, pessoal? Então, é só um pouquinho do que traz o manual. Então, nós temos intoxicação aguda, que é a exposição a grandes quantidades por um período curto de tempo. E a intoxicação crônica, que você vai se expondo a pequenas quantidades por um longo período de tempo. Tá? Então, dois tipos de intoxicação. As principais vias de exposição são Oral, pela boca. Inalatória, pelo nariz. A ocular, pelo olho. E a dérmica, quando esse produto entra em contato com a nossa pele. Então, pessoal, sempre entrou em contato direto com esses produtos, aconteceu alguma exposição que não esteja se sentindo bem, o primeiro, primeira coisa é levar ao médico. Mas existem alguns primeiros socorros que podem ser feitos e tudo isso tá exposto na embalagem do produto, no rótulo, na bula, no receituário agronômico. Então, eles devem ser levados ao médico junto, pra que isso facilite o diagnóstico e também o médico possa ser mais preciso na hora de ajudar esse paciente. Tudo bem? Então, sempre ir ao médico. Indiferente se tiver passado ou não, né? Ingestão. Quando essa intoxicação, você ingerir o produto, não deve provocar o vômito nessa pessoa. Porque alguns produtos, eles são corrosivos e na hora que volta, eles podem acabar queimando o nosso sistema digestório. Então, não se deve provocar o vômito nessas pessoas. Mas, se isso ocorrer espontaneamente, você deita a pessoa de lado. Não dê nada pra comer e não dê nada pra beber a essa pessoa. E, imediatamente, para o médico. Quando o contato é com os olhos, deve-se lavar com água corrente, ao menos por 15 minutos, os olhos. E, se esse contato for em apenas um dos olhos, evitar que a água vá, que a limpeza atinja o outro olho. E, imediatamente, também, ir ao médico. Quando o contato é com a pele, deve tirar essa roupa contaminada, lavar a pele com muita água corrente e sabão neutro e ir imediatamente ao médico. E, quando isso for inalado, você deve conduzir a pessoa pra um local aberto, ventilado, longe do produto e, também, conduzi-la imediatamente ao médico. Então, pessoal, são só algumas coisas que tem que fazer. Que são, assim, né? Não que tem que fazer, o ideal é ir direto ao médico. Mas, algumas considerações, alguns primeiros socorros que podem ser adotados. Então, pessoal, dentro da legislação, a legislação trabalhista, ela determina responsabilidades do empregado e do empregador. Qual a responsabilidade do empregador? Ele deve fornecer os EPIs para o trabalho e EPIs adequados, dependendo do tipo de trabalho, o EPI é diferente. Ele deve instruir e treinar o trabalhador para o uso correto e seguro do EPI, fiscalizar o EPI e exigir o uso, fornecer esse EPI descontaminado a cada nova aplicação que o trabalhador for fazer e repor o EPI quando esse equipamento estiver danificado. Em relação ao empregado, ele deve usar o EPI sempre e informar a necessidade para o empregador substituir esse EPI quando esse EPI estiver desgastado ou danificado ou com defeito. Então, essas são algumas coisas que estão na legislação trabalhista para ambos os lados. A aquisição de EPI, pessoal, ela tem uma certificação. Obviamente, não é qualquer roupa, qualquer equipamento que vai ser adequado. Então, quando for comprar um EPI, adquirir um EPI, você tem que ver a certificação dele. Então, para um EPI ser comercializado, eles têm que ter esse CA, que é o Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, lá na Lei nº 6.514, de 77, instituiu a obrigatoriedade do Certificado de Aprovação para que um equipamento seja considerado um EPI, um equipamento de proteção individual. Então, prestem atenção nisso na hora da aquisição de um EPI. Tudo bem? Tem que ter esse Certificado de Aprovação. Qual que é agora, pessoal, a qualidade do tecido e a tecnologia utilizada nesses EPIs para reduzir essa exposição nossa aos produtos, aos agrotóxicos? Então, é a hidrorrepelência. Essa aqui é a tecnologia que nós falamos que ela é utilizada no tecido dessas roupas dos EPIs que vão compor a vestimenta. Então, essa hidrorrepelência, esse tecido hidrorrepelente, ele vai permitir essa troca aqui de ar e melhora também o conforto térmico da utilização do EPI. Quem já utilizou EPI sabe que não é nada confortável. Mas, com o passar dos anos, o uso dessa tecnologia melhorou muito o conforto térmico da utilização desses equipamentos. Então, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que existe um limite de saturação para essa hidrorrepelência. E quando ele é ultrapassado, a gente tem que utilizar outras coisas para ajudá-lo, para torná-los impermeáveis. Então, nós vamos ver lá na aula de como tirar os EPIs que, às vezes, nós temos que colocar, por exemplo, um avental que ajuda a não entrar em contato com a roupa, com o aplicador, aquele produto, aquele agrotóxico. Então, ele existe esse limite e que, quando ele é quebrado, pode ter que usar outros esforços, outras coisas para ajudá-lo. Tudo bem? Vamos dar atividade. Ah, características dos EPIs. Então, para cada atividade que a gente for realizar, envolvendo o uso do agrotóxico, vai existir um EPI específico. E isso, pessoal, vai estar na bula daquele produto. Ao escolher e adquirir esse EPI, você tem que observar as características que vão determinar a sua eficiência e performance. Então, para cada atividade, vai ter um equipamento de proteção individual adequado. Vamos lá. Olha aqui. Então, aqui nós temos a bula do nosso produto, um rótulo, e você vai ter que ler atentamente o rótulo e a bula para saber qual é o EPI que você vai ter que utilizar. Então, aqui, ele vai trazer, por exemplo, os cuidados no armazenamento, no transporte e quanto ao meio ambiente. Ele traz os dados do fabricante, traz as precauções de uso, os primeiros socorros e tratamento. Lembra na parte de primeiros socorros? A melhor coisa que você tem a fazer é levar a bula, o rótulo, para o médico, para que ele veja essa parte e possa saber lidar melhor com aquela situação. Aqui embaixo, nós temos alguns pictogramas. Então, durante o que, quais os equipamentos de proteção individual que eu tenho que usar para preparar a cauda? O preparo da cauda também exige o uso de EPI. Qual que é a classificação toxicológica do meu produto e qual que são os EPIs que eu preciso utilizar na hora de aplicar aquele produto no cão. Tudo bem? Então, por isso que é muito importante ler o rótulo e ler a bula do produto. Você vai saber qual EPI você deve utilizar para preparar a cauda, qual EPI você tem que utilizar para aplicar o produto, qual é a classificação toxicológica dele, quais são os cuidados com o meio ambiente, quais são os cuidados, caso ocorra alguma intoxicação. Olha aqui os pictogramas que eu falo para vocês. Então, eles vão trazer algumas advertências, informações, como armazenar, como manusear aquele produto. Então, esse contato com esses pictogramas é essencial. Olha aqui. Ele mostra os tipos de EPI que eu vou ter que utilizar. Luvas, protetor facial, botas, toca árabe. Então, quais os produtos que eu vou ter que utilizar? Advertências do produto, como que eu posso armazenar. E para manusear, por exemplo, manuseio com formulações líquidas. Traz esse pictograma aqui. Com formulações sólidas, esse outro pictograma. Aplicação. Aqui mostra que é uma aplicação de um produto, uma formulação líquida. Já esse outro pictograma mostra que é uma aplicação de uma formulação sólida. Então, os pictogramas têm muito a dizer para nós quais são os equipamentos de proteção e cuidados que eu tenho que tomar ao manusear e aplicar aqueles produtos. Por isso que é essencial ver o rótulo e ver a bula. Quando e como utilizar os EPIs? Quais são as situações de uso? Sempre que eu for manipular uma embolagem de agrotóxico, seja ela cheia ou vazia, eu tenho que utilizar um EPI. Sempre que eu estiver preparando a calda, sempre que eu for aplicar esse produto, e sempre que alguém entrar numa área que foi recém tratada, ou seja, aquela área que está ainda no período de segurança. Lembra que eu falei do intervalo de segurança na outra aula? Aquele intervalo entre a aplicação e a reentrada na área, o período de carência, desculpa, entre a entrada da área sem o uso dos equipamentos. Então, é importante algumas considerações que o Livrinho traz para a gente também. Que é proibido você estar na área quando estiver acontecendo uma pulverização aérea. O empregado rural ou equiparado, ele vai ter que sinalizar a área que foi tratada, e aí você tem que consultar a rótulo e a bula daquele produto, porque você não pode entrar na área sem o equipamento de proteção individual durante aquele período. E aí, a sinalização, ela pode ser diferente para cada produto. E ela é obrigatória. Você tem que sinalizar que aquela área foi aplicada a um produto e que não pode entrar ali sem o uso do equipamento de proteção individual. E isso pode variar de acordo com a região geográfica ou de acordo com o produto. Por isso que é importante verificar isso, porque é obrigatório que você sinalize que aquela área foi tratada com algum produto. E aqui, pessoal, um pouquinho do uso por operação. Então, os EPIs, eles foram desenvolvidos, eles não foram desenvolvidos, quer dizer, para substituir os cuidados que a gente tem na hora da aplicação. Eles foram desenvolvidos para ajudar, para complementar a evitar a exposição. Então, não é porque eu estou usando um EPI que eu posso descuidar daqueles cuidados essenciais. Então, eles estão ali para nos auxiliar, para complementar, para complementar e reduzir o risco nosso à exposição aos agrotóxicos. Então, reduzir os riscos de contaminação. As operações de manuseio e aplicações devem ser realizadas com cuidado para evitar ao máximo a exposição. Então, os EPIs estão ali para complementar. Não vai evitar se você não tomar cuidado. Você tem que tomar também os devidos cuidados. aqui, pessoal, tem também lá no livrinho, então, algumas condições entre o ambiente do trabalho e o tipo de EPI que você vai ter que utilizar. Então, você tem a relação da operação, então, se você vai manusear ou dosar, se você vai fazer uma aplicação manual, uma aplicação tratorizada ou uma aplicação aérea. qual EPI você obrigatoriamente vai ter que utilizar e qual é essa exposição que você está se colocando. Então, note, lembra que eu falei que de acordo com a atividade pode mudar o tipo de equipamento de proteção individual? Então, você vê um pouquinho aqui nessa tabela. Mas, como sempre, consulte a rótula e a bula do produto que lá tem os pictogramas que vão te auxiliar no que você deve utilizar como equipamento de proteção individual para aquela atividade específica. Tudo bem? Então, pessoal, sobre... Essa parte era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu deixo aqui, então, vocês com essa última figura aqui mostrando, então, os equipamentos de proteção individual, né? Então, a nossa toca árabe, a viseira facial, o respirador, o avental, o jaleco, as luvas, a bota e a calça. Então, nos próximos aulas, nós vamos ver como colocar e como retirar adequadamente esses equipamentos de proteção individual. Então, se você gostou dessa aula, deixe o seu like aqui no vídeo e continue seguindo a gente lá no Instagram e aqui no canal do YouTube Plantas Daninhas do Águro. Até a próxima aula!